Ah, eu poderia colocar umas bundas, fazer uma frase obscena Bater milhões por causa do beat, prefiro morrer na merda e contribuir com a cena O drake do ouro nós desfruta, o que cê vê nos filmes na vida nós executa Solta a mão pra cima familiar, vamos reinar nessa porra É batalha de freestyle, mas que é crescer, certo? Agora o bicho paca! Ei, ei, é tipo assim Menino veste rosa e menina veste azul, quem votou no Bolsonaro vai tomar no cu Menino veste rosa e menina veste azul, quem votou no Bolsonaro vai tomar no cu Tô com as ideias tio, é tipo assim, é tipo assim, é tipo assim, é tipo assim Vou te bater, sem maldade, truta de rima, você passa fome Rimando, cê prova que cê não é sujeito homem Volta pra sua casa, mano, e agora você some Entenda a diferença de quem é ideologia e de quem grita no microfone Só isso que cê faz, então deixa que eu vou te ensinar Cê acha que cê é capaz, então vamos ver se vai rimar Cê fica encarando no meu olho essa sinceridade Cê pode encarar aqui na realidade Que quando eu tô rimando, representa a comunidade Isso é o espelho da alma e você só vai ver verdade Fechou? Já era, acho melhor você voltar Rimando comigo, truta, cê não vai aguentar Até porque, meu truta, cê não é inteligente Tô sem lupa, tipo ciclope, só pra explodir sua mente Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Quero ver, quero ver Sangue Só gritar e não passar ideologia Foi o que você fez no mic e só falou procaria Cê tá ligado, truta, depois eu tenho a safra Foi o que ele fez no mic e se contradindo as próprias palavras Cê tá entendendo que você é um panaca Cê tá ligado, truta, se liga, você destaca Olhar da alma em cima da batida Com as armas que cê fala, sua alma que tá corrompida Aê, cê tá ligado, cê não tem saída GRM chega pelo hip hop da vida Cê tá ligado, truta, que você se fudeu Ideologia é o no grito, que eu falo aqui o problema é meu Cê tá ligado, truta, até de manhã Camisa da Nigéria, só que você representa a Bocô Haram Quem mata criança dentro de escola, cê é inocente Até porque, moleque, cê não quebra as vertentes Bolsonaro, cê tá ligado, meu verso não é tático Não verso o Bolsonaro, mas não critico quem vota nele Porque eu sou democrático Cê tá ligado, truta, eu não sou sequela É tipo os caras que faz Lula livre Mas não vai pra Pociata quando mata Preto na favela Aí, pai Vamos lá Barulho por acima do Salvador GRM Ficou distribuído, depois nós voltamos pra plateia Jurados, 3, 2, 1 1 a 0, GRM Certo Me comece, hippie Ae Se cês amam essa cultura como eu amo essa cultura grita hippie Hoppe Hoppe Se cês amam essa cultura como eu amo essa cultura grita hippie Hoppe Hoppe Cê tá entendendo, truta é um mado no versado Se for pra falar, você também tem que falar dos dois lados Até porque eu chego à resposta Tanto à direita quanto à esquerda nessa vida que fez bosta Cê tem que falar que nós consome A esquerda do Stalin que confiscou a comida da Ucrânia e matou todo mundo de fome Cê tá ligado, cê não é sujeito homem Até porque aqui você toma o pó Você é muito fraco Agora cê é o Paco Até porque aqui, moleque, eu me destaco Você é um otário, tá ligado no versado Defende o Lula, só que ele é o homofóbico do Cubado Ae Cê tá ligado, eu deixo um legado GRM chega agora, aqui não se compara Cê pode defender até a esquerda comunista Fuzilava no paredão, vem até o Che Guevara Ae, moleque Cê tá ligado, aqui não sara Nós sobrevivem no fio de estralingada Tendo calor do deserto do Saara Ae Para um pouco Para um pouco Ae Cês separaram nesse MC aqui na disciplina Eles se acham mesmo que o MC que tá acima Não, mano, na minha rima agora já te assassina Você respondeu mais o meu grito do que minhas rima Ae Sinceramente eu não tô te entendendo Cê sabe que no mic cê não tá desenvolvendo Cê não entende quando acaba o rádio, ô seu puto Nas ideias eu mando em 30 segundos Cê quase precisou de um minuto Ae, sem verdade, só deixa eu te explicar Cê falou do Bolsonaro, isso eu tenho que concordar Cê falou da esquerda e direita, que ideia escrota Entenda, o dia uma não significa que eu apoio outra Fechou? Então acho melhor cê calar sua boca E mano, comigo cê prova que cê tá de toca Até porque cê sabe que você perdeu A democracia já acabou quando impeachment aconteceu Mano, eu travei, buguei Boguei, boguei Caralho, velho Deu branco Ae Mano, tipo O beat atrapalhou o grito do terceiro Então eu vou pedir votação Terceiro 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 É terceiro round GRN começa Eu quero nem a desgraceira acontecer aqui agora Quem é disso que o Brasil gosta Quem que é o terceiro Joga a mão pro alto Segura o B.A. Segura o B.A. É só os índios mais pesados da tribo Que incendia e isso é batalha Isso é batalha É só os índios mais pesados da tribo Que incendia e isso é batalha Isso é batalha Demorou, demorou Ae, ae Não quer dizer que cê apoia o lado Só rima escrota Eu só falava de um lado Até eu entender a outra Cê tem que falar os dois Aqui é só queda Não tem que falar um Cê tem que falar dos dois lados da moeda Você tem que fazer isso Mano, para de ser cuzão Não tenho que fazer nada Que você fala Cê não é meu pai Cê é liberdade de expressão Fechou? Cê sabe que eu me empenho Por que que você quer mandar nas minhas palavras Truta, nem pai eu tenho É liberdade de expressão Cê tá entendendo? Moleque, se liga agora Vou chegando, eu mando bem claro É liberdade de expressão Então por que no seu rádio cê começou a criticar no quem votou no Bolsonaro? Por que votar? Não é mano sem maldade Cê tá ligado que no verso agora eu vou te matar Porque eles votaram no cara que fez a maldade Se eles votarem errado é meu direito de se expressar Também votaram No cara que não havia cassia aérea No cara que pegou nosso petróleo E foi no cu do Rockefeller Coetizão Que tá no cu do Rockefeller Cai daqui moleque O seu negro tá igual os esbaldes Tudo bem, mas não me pergunto O que que isso tem a ver comigo Cê sabe por que que eu mostro O rap é meu abrigo Falou de petróleo Agora você tá fudido Você é igualzinho petróleo Tá embaixo e escondido Eu tá embaixo e escondido Cê tá ligado moleque Se liga agora Eu mando na pista Você é tipo americano Emporra Israel Mas no fundo você é antissemita Não Ô cuzão Até porque cê sabe com certeza Que agora você tá moscando Ele falou que eu sou tipo um americano Eu sou racionais Um sul-americano Apoiado por 50 mil mano Vamos pra essa batalha Eita bichinha Tá maluco, tio Vamos lá Barulho para as rimas de GRM Salvador Tá meio parecido Vamos pros jurados 3, 2, 1 Salvador Próxima fase Jai! Jai! Legenda Adriana Zanotto